Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer uma comandante aqui bem bacana, não é nova pessoal, mas a gente resolveu aceitar um desafio aí, mais um pedido aí dos subs aqui do canal, então se você quer dar uma olhada em algum comandante aí, deixa em algum comentário que a gente vê se a gente consegue atender aí, tem vários comandantes bem bacanas aí pra gente fazer ainda aqui o Historic Brawl, mas sempre que sai uma edição nova a gente tenta privilegiar os comandantes novos, mas vai chegando aquela escassez assim de comandantes e tudo mais, a gente resolve pegar alguns comandantes mais antigos aqui, claro, pra gente dar aquela remanufaturada nos decks e fazer decks aí muito bacanas pessoal. E hoje nossa comandante da vez aqui é a Thalia galera, a Thalia é uma comandante que é muito simples tá pessoal, ela custa 1 e 1 branco, 2 barra 1, iniciativa e todas as mágicas que não são de criaturas custam 1 a mais pra você fazer tá, não só você, mas claro né, principalmente aí seus oponentes pessoal. E qual é o segredinho desse nosso deck da Thalia aqui que a gente fez? É justamente utilizar uma estratégia aí de stacks, o stacks pra quem não sabe aí, né, é a gente tentar diminuir a velocidade do jogo do nosso oponente, deixar o jogo bem paradão lá enquanto a gente vai sobrepujando ele em poder na mesa. E é claro né, que você tem que ter uma estratégia pra você não ficar dentro do stacks, que geralmente né, essas estratégias de stacks elas são tanto pra um lado quanto pro outro, mas aqui no nosso caso galera, a gente montou um deck de criaturas justamente pra gente aproveitar essa habilidade da Thalia aí, pra que as mágicas de não criatura custem 1 a mais pra serem feitas tá bom? E quem conhece aí o Mono White sabe que o Mono White é muito rápido em colocar criaturas pequenas na mesa e ganhar de repente aí com aquela multidão atacando galera. Então aqui o nosso macete foi a gente colocar o máximo possível de criaturas e de criaturas que causem algum efeito negativo pro nosso oponente, que seja mesmo de taxar o jogo dele. Então algumas criaturas aqui vão fazer com que ele pague mais mana nas coisas que ele vai baixar, algumas outras criaturas aqui vão fazer efeitos que sempre que uma habilidade trigar ele vai ter que pagar, porque senão essa habilidade será counterada. Outras criaturas aqui elas vão impedir os efeitos de entrar no campo de batalha, então galera, a gente pegou o kit aqui do não né, então isso aqui não é um deck de counter, mas ao mesmo tempo a gente pegou o kit aqui de todas as criaturas possíveis que podem taxar ou impedir o nosso oponente de fazer alguma coisa, de ter alguma estratégia decente, tá bom galera? E olha que eu vou falar a verdade pra vocês aí, galera, não gosto muito de jogar de Mono White, mas eu fiquei surpreso e achei bastante divertido esse deckzinho aqui. A gente na curva aqui colocou várias coisas aqui com custo 2, tem bastante coisa custo 3 também, e tem até algumas coisas aqui pessoal que não estão muito no tema de criatura, mas que elas dão poder coletivo para as nossas criaturas, porque rapidinho você baixando coisas aqui, você vai ficar com 3, 4, às vezes até mais criaturas na mesa por causa de criação de tokens também galera, então um exemplo aqui né, de criação de tokens é a própria Adeline galera, Adeline aqui é uma criatura custo 3 que sempre que ela atacar para cada oponente, você vai criar uma 1 em 1 token humano na mesa, tá? Então quanto mais coisas eu conseguir fazer aqui sem pagar custo de mana, porque provavelmente também eu vou estar um pouco envolvido ali nos stacks do jogo, tá? Melhor para mim, tá pessoal? E vou falar a verdade, ficou muito bacana esse deck, colocamos alguns encantamentos aqui justamente só para comprar carta, tá pessoal? Porque o branco é téssimo em comprar carta, agora eles estão melhorando um pouquinho, principalmente fazendo em cima de criaturas aí essa compra de carta, então a gente colocou aqui algumas cartas para a gente dar um draw ali né, apesar de serem encantamentos, e também temos criaturas aqui que vão fazer esse card draw aí, tá? Então é isso galera, vamos ver essas plays, bora lá, pá! Bora pessoal, primeira play aqui contra uma Shanna, Purifying Blade. Dois manas, a gente resolve manter. Dois manas aqui nesse deck não é pouco não, tá pessoal? Tem bastante coisa aí, drop 2, tem alguns drop 3 também, mas aí a gente já resolveu arriscar essa mão aqui até pela curva aqui né, a gente tem o Curse of Science, e tem um Arcane Signet. E aí a gente já taxa já o comandante dele ali, é bem chato isso, bem ruim. E aí já turno 2 aqui com Arcane Signet. O suponente ali turno 2, passa. A gente pensa aqui né, rampar um pouco mais. E aí já metendo aqui um Elite Spellbinder, né? Podia ter colocado a talha até pessoal. Mas, resolvemos colocar o Spellbinder aqui pra já tentar atrapalhar a estratégia dele aqui de alguma coisa. Tiramos a risca. Pra poder atrapalhar o ramp dele, né? Até agora só tá achando aqui, ó. A mão e a zona de comando dele, né? E aqui a gente perde, né? O nosso Mana Drop, mas... Tudo bem, a gente já tem ali duas pedras de Mana na mesa. Resolvimos colocar aqui a Talha e o Heliod. Comecinho nervoso aqui, galera. Pra gente. Não atacamos, por causa do Fairy Vandal ali, né? Do outro lado. Nosso oponente ali com uma Chromatic Lantern. E agora mais um terreno, a Azusa. Ficando perigosa essa mesa dele, né? As cartas aqui tem tanto texto às vezes, né? Pessoal, no nosso deck. Que realmente a gente tem que dar uma revisitada aqui e ler de novo. Pra não... Não dar mole, né? Mas esse Inquisitor Captain aqui, ele é muito bom, galera. Você pode pegar criaturas ali do teu top deck ali pra... Botar de graça no campo de batalha. E a gente aqui já... Tira tudo da frente aqui pra dar... 10 de dano no nosso oponente já. Uma coisa que é muito comum nesses decks de stacks aqui, quando você tá jogando contra o cara. É você observar que o cara, ele... Ele parece que vai... Mana vai, mana vai. Ele vai passando o turno, né? Então, realmente aqui a gente ganhou muito rápido ele. Tava muito na curva. Heliod também entrou. Foi uma surra, né? Contra um Corvold, galera. Corvold aí é deck perigoso. Bem sinérgico. Três manas. Sem drop 1, mas tem aqui dois drop 2. Um drop 3 ali com a semblance. Aí já vai aqui de talha, né, galera? Porque esse deck do Corvold, ele vai tentar de qualquer jeito rampar. E botar coisas no campo de batalha aí pra sacrificar, né? Geralmente vai fazer spells, né? Então a gente já bota um vrinho wingmer aqui também. Pra taxar mais ainda. Nossa semblance anvil já tá custando dois a mais, pra vocês terem noção ali, ó. Então isso prejudica bastante o nosso oponente. E aqui atacando com o vrinho, né? Pelo alto. Dois de dano. Esse oponente aqui botou o Old Rootstein. Até vale a pena remover esse Old Rootstein, tá, pessoal? Porque realmente essa cartinha aqui no Corvold, ele é muito boa. Ele vai ficar colocando coisa na mesa direto aí. Que você depois pode usar pro Corvold. Inclusive token de tesouro, né? Que também pode ajudar a rampar. Nosso oponente já é bem lento aqui, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas ele só colocou ali o Rootstein e... Os manos ali que entraram virados, né? A gente já colocou uma Redane aqui, então... Pra taxar também mais ainda ele. Aqui a gente ataca com o Seasoned, porque a gente pode deixar ele indestrutível, né? É que o negócio é descartar a Semblest, né? Já não tem nem mais tanta utilidade assim. A gente até deu um mole aqui, né, pessoal? Porque não precisava ter atacado com o Seasoned, né? Eu não sei o que que deu uma cabeça aqui pra ter atacado com ele, né? Porque o Rootstein é 1-4, né? Então... Realmente eu acho que foi uma desatenção aqui, né? Erramos ali naquela jogada. E aí nosso oponente bota aqui o Image of the Predator virado, né? Lembrando que a gente usou ali a habilidade do Toe Keeper, né? Pra... Quando o Predator entrar no campo de batalha, ele entrar virado. E aqui a gente prefere não remover nada ainda, né? A gente quer potencializar, comprar carta. Então colocamos aqui o Wedding Announcement. Atacando só com as Flyers. Nossa, pô. A gente perdendo vida aos poucos aqui. E perceba, né, pessoal? O Corvolt está lá até agora. Na zona de comando dele, né? Aí nosso oponente realmente está incomodado aqui com a Reydania. Ele dá uma Braid nela. Enquanto ele está usando esse Abraid aí, pagando... Essa quantidade absurda de mana. A gente está pulando na frente dele aí, colocando criatura na mesa, pessoal. Vocês perceberam ali a quantidade de mana que ele virou pra fazer esse Abraid, né? Stacks é brabo, pessoal. Principalmente Tacks, né? Esse deck aqui é muito mais Tacks. E aí a gente finalmente remove ali o Rootstein, né? Vai com tudo aqui pra cima dele. A gente nem se ligou em... Em... Colocar ali o indestrutível no... No nosso Hollow Blade, né? Tudo bem, pode ter sido um Enri o nosso aí, né? Mas a gente resolveu colocar pressão aqui, né? A gente está guardando esse Declaration Stone aqui, principalmente pra poder botar o Corvolt, pessoal. E aí que nosso oponente já se aborrecendo aqui com nossos Stacks, né? Ele tirou ali uma criaturinha da mesa. E aí a gente aqui, né? Ah, cara, agora esse Corvolt aí está demorando muito pra descer. A gente já matou logo... A outra criatura dele ali e levou ele a três, né? E aí aqui agora, galera, o Edwin transforma, né? Mais um, mais um pra todo mundo. Nosso oponente botou o Corvolt. Mas aí a gente agora está ali, né? Com uma Elias Norn na mão, né? Se a gente comprar um Mana, a gente baixa essa Elias Norn. Não veio o Mana, mas veio aqui o... Paparition, né, pessoal? E aí não tem jeito, né? E o cara esculpa porque realmente... Não tem muito o que fazer. Até fere, galera, contra ele aqui. Vitória maiúscula aí contra o Corvolt, hein, galera? O Corvolt é um deckzinho competitivo. É claro que o cara pode ter tido problema ali, né? Mas... Enfim. Três planícies, uma Mox Ember, um Death in Silence. Tá... Essa mão está interessante, né? Você com três Manas já na mão inicial, praticamente dá pra você jogar aí o seu jogo quase todo, né? Alguns jogos podem durar mais, é claro, mas... Três Manas aqui é mais do que ideal aí pra gente, né? E tem aqui o Drop 1, Drop 2, Drop 0. Não colocamos a Mox Ember ainda, né, pessoal? Eu sei que o azul não mistura artefato, né, mas... É, não tem motivo pra gente já colocá-la ali no turno 1, né, então... Botamos no turno 2. Mais uma vez, pessoal, podia ter colocado a Thalia logo de cara, né? Principalmente porque deck azul tem muita spell, né? E pouca criatura, provavelmente. Ainda mais um Tefere. Então... Acho que a gente realmente... Colocou aqui o Tall Keeper, talvez mais pra punir o cara, né? Mas... A Thalia ia ser uma opção muito boa aqui pra gente já colocar, né? Até os counters, né, custarem mais. Nosso oponente ali é só na estratégia de deixar todas as ilhazinhas desviradas, né? De repente que a gente vai... Baixar a coisa, mas esse aí ele não tem muita paciência não. Ele realmente botou ali o Tether. Resultos! Continuem trabalhando! 1 pra 2, descarta 2. E aí aqui, galera, aproveitar que os manos dele estão virados, né? E a gente tentar capitalizar isso aí o máximo possível, né? Botar uma Adeline, com a Moxiember aí a gente já bota a Thalia. Bate no Tether, né? O Tether é perigoso. E aí a gente vai dar 4 de dano nele aí. Levando ele a mim. E 4 criaturas na mesa, pessoal. Cadê os counters agora pra essas 4 criaturas? Não tem, né? Então... O branco é isso. Se você deixar um turno, pode ser explosivo, né? A próxima aqui, se ele deixar, tem uma Rule of Law, né? E tem essa God's Firewall Statue aqui que... Realmente eu vou falar a verdade, pessoal. Apesar de ser uma carta aí de Tacks, eu tirei ela na lista mais atualizada. Eu sempre corrijo algumas coisinhas na lista aí, mesmo depois de ter jogado, né? Porque essa carta, ela quase não tava entrando aí nas plays, né? Então, realmente, já é um custo 6. E você com a Thalia na mesa, ela já vira um custo 7. Então, não é uma carta, vamos dizer assim. Claro que é uma carta excelente, mas não é uma carta tanto pra esse deck aqui não, né? E nosso oponente neutralizou a Adeline ali, né? E a gente aqui botou um Spying Commander, né? Agora ele realmente tá ferrado, né? Porque esse Spying Commander aqui, ele é muito forte, galera. E a Adeline vai trigar de qualquer jeito. A gente vai ficar comprando carta. Minha revenge! A não ser que ele tenha aí um Reaver's Rebuke, né? Voltar tudo pra mão. Realmente esse jogo aqui tá bem complicado pra ele, né? A Adeline ali continua neutralizada, né? Nosso oponente tá todo desvirado, mas... Enfim, aí a gente bota aqui as criaturinhas, né? Pequenininhas, porque possivelmente ele vai... Não vai querer counterar, né? O Benelish aqui vai destruir a mesa dele, né? Aliás, a mesa não, né? O Life dele, né? Mas é possível que ele countere. Calterou, mas pagou ali. Todos os Manos pra poder counterar. Nossa, a mesa continua crescendo. E aí vai um Hollow Blade, né? Por que não? E aí nosso oponente esculpa, realmente. Deu nem pro TFP entrar na mesa, galera. Ministro. É assim que um deck de Tex funciona, né, pessoal? Se o cara não tiver conseguindo fazer nada, é porque tá dando certo. Próximo aqui contra uma Tatioba, pessoal. Outro deck também que... Bem feito aí. É um deck muito poderoso, muito forte. Mas... Contra um Tex, realmente... Pode ter problema. Por quê? Porque depende muito de ramp, pessoal. Verde... E azul, né? Que são as cores Simic. Dependem muito de ramp. E... Além disso, né, pessoal? É... Não tem remoção direito, né? Então... Pode ser complicado aqui essa match aqui pro nosso adversário, né? Nosso adversário já meteu ali uma Torment Script, né? Pra gente não vai fazer a menor diferença. E a gente já mete a Thalia aqui porque... Quero ver ele rampar aí no turno 2, turno 3 agora, né? Vamos ver o que ele vai fazer. O Rushbringer ali, ele impede... Trigar... Quando a criatura entra no campo de batalha, né, pessoal? Mas esse deck dele aqui, realmente... Pode ser que tenha alguns... Enter the Battlefields, mas... A gente não consegue aqui, pelo menos nesse início, imaginar nenhum, né? Então... A Thalia vale muito mais a pena pra bloquear o ramp. E aí a gente bota aqui o Savior, né? Savior of Wallenbok, que já vai ficar perigando ali de remover o Fauna Shaman dele, né? Atacamos com a Thalia, que tem iniciativa. Nosso oponente aqui agora, turno 3. Growth Spiral, turno 3, pessoal, né? E não conseguiu comprar land. Pior ainda. Não conseguiu rampar. Realmente essa jogada dele aqui foi... Jogou o turno 3 fora, né? Deu dois danos aqui na gente, mas... Whatever. E aí passa o turno, né? Tem muita coisa aqui pra ele fazer, né? A gente bota aqui um Gavin Downward, né? 3-3. Com Ward 1. Que nem faz muita diferença, mas agora aqui ele realmente vai perder o Fauna Shaman dele, né? Esse deckzinho da Thalia tá chato, galera. Porque... Olha isso. Ele vai pro turno 4 agora. Não conseguiu fazer praticamente nada. Ou pelo menos as coisas que ele fez... Deu água ali, né? Essa Tachova dele tá presa lá, né? Porque... Aí ele dá mais uma rampada aqui, mas virando 4 manas, pessoal, pra colocar esse terreno aí na mesa. Aí agora, amigo, terá 4 manas aqui na mesa e a gente já pode fazer praticamente tudo desse deck, né? A Serra Paragon a gente coloca aqui mais pra ganhar poder de ataque, né? Não tem nada no cemitério. E também ele com aquela Tormod Griffith ali, ele vai neutralizar nosso cemitério de qualquer jeito, né? Aí agora aqui é... 8 de dano, né? Se ele não fizer nada. Galera, turno 5 do nosso oponente aqui e... Só tem uma Tormod Crypt na mesa. Aí ele bota a Tachova aqui, talvez já no desespero, né? Faça o turno. Deve tá cheio de spell na mão, provavelmente. Se tivesse criatura, ele já teria abaixado. Aí aqui agora é... Aí pro abraço, né, galera? Good game. Galera, excelentes plays. Foi muito bom jogar com esse deck agora aqui da Talia. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí nos próximos comandantes, galera. Valeu, tchau, tchau.